O que a gente pode ser diligenciado no campo de acessibilidade? Deixa eu mostrar para vocês aqui o campo de acessibilidade. Só um segundinho. Irresponsabilidade social, acessibilidade, tá? Vocês têm que ficar atentos. Se essa medida de acessibilidade que você vai sugerir é coerente com o escopo do projeto. Então, você não pode colocar lá, só para dar um exemplo, um tradutor de livros, porque você copiou de um outro projeto lá vários itens de acessibilidade, e você copiou por acaso lá tradutor de livros num projeto de música instrumental, por exemplo. Então, eles vão te questionar porque você não manteve a coerência, tá? Não é obrigatório apenas prever as medidas, mas também executá-las. Mesmo que não tenha, por exemplo, você previu lá, agora um show com letra. Você previu o intérprete de livros. Mesmo que não tenha nenhum surdo no seu evento, ou você não identifique, você tem que executar isso, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui, vamos dizer que você tenha vários produtos culturais, tá? Isso causa muita diligência. Nosso documento está explicando direitinho aqui. Você tem que dividir as ações por cada produto cultural, verificar se para cada produto a gente tem pelo menos medidas para deficiência visual e deficiência auditiva, e medidas de acessibilidade física. Então, vamos lá. Vamos fingir que eu tenho um produto, que são três produtos, na verdade. No mesmo projeto, eu tenho espetáculos de artes cênicas, um livro que eu vou produzir, e ainda oficinas, né? Que são as nossas contrapartidas sociais, que também são um produto. Então, repare. Eu vou colar isso aqui no Salic, só para vocês terem uma ideia. Só para ficar mais fácil visualizar. Repare aqui. Está vendo? Eu tenho os três produtos, ó. Se você quiser, pode até grifar, eles dão essa opção aqui. Se você cadastra três produtos lá no seu plano de distribuição, e aqui você só dá acessibilidade para dois, ou você esquece, por exemplo, as oficinas que são a contrapartida social, você vai ser diligenciado. E aí vai incorrer naquela coisa, né? Mais 20 dias, entrar de novo na fila de análise, por aí vai. E buscar sempre atender as três deficiências que o Ministério exige para todos os tipos de projetos, tá bom? Beleza. Vamos para o próximo item.